Os casos de dengue estão reduzindo, viu, aqui em Três Lagoas, mas Três Lagoas ainda lidera o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com maior incidência da doença. Quem tem as informações pra gente agora sobre a situação da dengue é Kelly Martins. No primeiro semestre de 2021, Três Lagoas fecha com 1.557 casos confirmados de dengue. O número é alto e coloca a cidade na liderança do ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com mais casos da doença. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, que está aqui ao meu lado. Alcides, ainda bem preocupante essa situação aqui em Três Lagoas, já que ela está no primeiro lugar da lista do Estado. Olha, no momento nós temos os casos bastante baixos, as notificações estão baixas nas nossas unidades, nos hospitais. Quando você soma o acumulado, né, de janeiro até agora, sim. E principalmente nós estamos em primeiro lugar nos casos confirmados. Então, o nosso Sistema Nacional de Informação, o Sinan, está atualizado, né, toda semana ele é atualizado. Então, todos os casos são fechados, ou por critério laboratorial, ou por critério clínico epidemiológico. E a gente tem mantido isso bem atualizado. Mas os números de casos caíram bastante e estamos com os números bastante baixos nesse período. Nós já temos os casos aqui no mês de junho, por exemplo? Nós temos 13 casos notificados agora nessa primeira semana de junho, mas ainda não teve nenhuma confirmação. E por que Três Lagoas, então, ela lidera nos 79 municípios? O que faz, então, a cidade estar nessa liderança? Se você olhar a questão, por incidência, e contando de janeiro até agora, ou seja, o acumulado, nós estamos em nono. Mas o nosso Sistema de Informação, os nossos técnicos da vigilância epidemiológica, tem mantido isso o mais atualizado possível, fechando os casos em tempo oportuno. Por isso, nós aparecemos na frente em casos positivos. Nós percebemos nesse primeiro semestre que o volume de chuva foi bem abaixo do esperado em toda a região. Então, o grande problema ainda são as residências. O que os agentes têm detectado aqui nesse período? Isso mesmo. Nós temos os agentes, durante as suas visitas domiciliares, têm encontrado focos nos domicílios, em locais de depósitos artificiais. Ou seja, que o morador tem propiciado. Ou o bebedouro do animal, uma caixa d'água no chão, um tambor no chão, aquele ralo no fundo do quintal, que a hora que lava, fica o resto de água. Então, assim, ainda é a população que está propiciando o criadouro para o mosquito. Precisamos estar mais atentos com os nossos quintais. E o que o setor tem realizado, tem feito neste momento para combater esse alto índice? As nossas visitas domiciliares são contínuas. Nós temos feito todas as visitas, casa a casa, comércio, terreno do baldio, seguindo as orientações para o controle do Covid, distanciamento, utilização de máscara, fazendo a visita só no quintal, não entrando dentro da casa, mantendo o distanciamento. Nós temos feito o bloqueio de casos com as bombas costais motorizadas, nos casos notificados, feito o trabalho com a recuperação das casas fechadas de aluguel e venda das imobiliárias. Então, todo esse trabalho tem sido contínuo. Nós não paramos em nenhum momento. Em relação aos outros tipos de soros detectados aqui, os tipos de vírus da dengue aqui em Três Lagoas, foi detectado algum outro? Sim, nós estamos, circula em Três Lagoas o sorotipo 1 e o 2. Anteriormente, a gente só tinha isolado o 2 até o começo do ano, mas esse ano a gente já conseguiu isolar os dois, tanto o 1 como o sorotipo 2. Então, fica ainda a orientação para os moradores ficarem atentos com as suas residências? É uma parte principal. O Poder Público faz a visita, casa a casa, a cada dois meses, visitando toda a cidade, fazendo os bloqueios. Mas, nesse intervalo, a população precisa estar atento. O que for descartável, eliminar, colocar para a coleta pública. O que for utilizável, fazer a lavagem, igual o bebedor do animal, precisa lavar com bucha e sabão para retirar os ovos que estão lá dentro, fazer isso semanalmente e os outros que têm utilidade, secar e colocar em local coberto.